A gente volta para falar sobre a questão da celulose, que a gente estava falando agora há pouco da Eldorado Brasil. O projeto de expansão das malhas ferroviárias em Mato Grosso do Sul ganhou mais um sinal positivo, desta vez por parte do governo federal. Em reunião com o Ministério dos Transportes em Brasília, o governador Eduardo Riedel sinalizou que o projeto deve ficar pronto ainda neste ano. E a Eldorado, que pretende abrir, construir um ramal ferroviário, teve inclusive o pedido concedido na semana passada. A reportagem é do Emerson William. A Malha Oeste, um projeto que está em andamento há mais de 10 anos, recebeu um sinal verde do Ministério dos Transportes. O projeto deve ligar Corumbá, no interior de Mato Grosso do Sul, a Mairinque, interior do estado de São Paulo, passando por Três Lagoas. São mais de 1.600 quilômetros de linhas férreas. A expectativa é de que a ferrovia aqueça a economia da região e traga melhorias para o escoamento da produção no estado. Em visita à Brasília, os governadores de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram com o ministro Renan Filho para tratar sobre o assunto. Os entendimentos estão avançando bem, com todas as partes interessadas, as empresas que estão se instalando, a operadora, que é a Rumo, e a gente vai avançar para chegar num consenso desse melhor projeto e poder iniciar a operação da Malha Oeste, que é o objetivo do Mato Grosso do Sul. Segundo o governador, apesar de o projeto estar em andamento, ele ainda não foi concluído. A expectativa é de que o governo estadual invista seis bilhões de reais na construção da ferrovia da Malha Oeste. A última reunião realizada em Brasília resultou em um sinal positivo para a continuidade do projeto antes de dar início à execução. Riedel prevê que o projeto seja concluído e apresentado ao ministério ainda em 2024. Uma outra linha paralela à Malha Oeste tem sido estudada pelas indústrias de celulose Eldorado e Suzano. A ferrovia faria uma conexão entre Três Lagoas e Ferro Norte até a estação localizada em Aparecida do Taboado. Aí, a partir de feita a definição e dizer, olha, esse é o projeto e nós vamos a mercado, ou numa renegociação com a Rumo, o investimento das partes é esse, aí você tem um cronograma de execução. Mas acredito que esse ano a gente tenha a definição do que fazer com a estratégia da Malha Oeste. Nesta semana, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, concedeu ao Grupo Eldorado Brasil a desapropriação de 7 milhões de metros quadrados para a construção da ferrovia paralela. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Serão 89 quilômetros de ramal ferroviário, com um investimento projetado em 890 milhões de reais. O trecho poderá transportar mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de celulose produzidas na fábrica de Três Lagoas. Com a construção da ferrovia, a expectativa é de que o trânsito na BR-262 sofra uma redução na intensidade. A concessão da rodovia ao Estado também foi uma pauta do encontro entre os governadores e o ministro. Hoje, o governo federal, através do ministério do ministro Renan, tem toda boa vontade de poder fazer a delegação para o Estado. Eles estão aguardando o nosso projeto, que está sendo executado. A gente tem aí a expectativa de, final de maio, ter isso agora, ter isso definido e trazer aqui ao ministério. Eles aprovando e aí não vão para o mercado. Então, isso é mais curto prazo. A gente percebe no ministro Renan toda boa vontade de a gente ter essa delegação por parte do governo federal ao Mato Grosso do Sul. A equipe de reportagem procurou o Grupo Eldorado Brasil e a Suzano. Mas as indústrias preferiram não comentar sobre os desdobramentos da Malha Oeste.